Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo, começando hoje aqui, a gente está com uma Amarok e a gente vai fazer um envelopamento transparente para proteção, tá? A gente vai estar fazendo capô para lama com essa parte aqui também, esse aplique, para choque dianteiro e a tampa traseira aqui também. Para proteger, né? Essa parte também. E a gente vai colocar também um preto crusher na parte de cima aqui, para não bater nada e não ralar, tá? Só que assim, muita gente pergunta se a gente trabalha com material para proteção. A gente vai estar utilizando aqui o Oracal 651. Eu já fiz o capô de um Corolla aí de um cliente amigo nosso com esse material. Esse material é o mesmo que a gente utiliza nos carros Brilhante ou no Black Piano, só que esse é transparente, tá? Ele não foi feito para isso. Para proteção, a gente deixa avisado já o cliente. Tem gente vendendo esse material como PPF. PPF é aquele material fabricado para proteção, né? Que ele tem proteção UV e tal. Esse aqui não. Ele vai proteger de pequenas batidas de pedra, porque o cliente pega muita pista, muita estrada. Tem até umas marquinhas, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Tá vendo? Foi pedrinha que bateu. Se deixar, vai acabando com tudo o capô. Aí tem que mandar pintar inteiro, né? Aqui também, ó. E o para-choque também, né? Acaba recebendo bastante batidinha de pedra. Então, só para avisar. Esse material não é PPF. A gente deixa avisado para o cliente. É... Mas ele vai proteger, tá? E ele não tem proteção UV. O que que pode acontecer? Se a caminhonete fica muito no sol, a cola do material pode amarelar um pouquinho. Tá? Mas, assim, é bem difícil. A gente avisa porque pode ocorrer, né? Esse aqui é o material, ó. Ele é bem bonito, né? Bem... Bem brilhante, igual o Black Piano que a gente usa. Não dá nem para ver que tem nada aqui, ó. Mas a gente avisa que não é PPF, né? Tem gente vendendo... Oracal 651 falando que é PPF. Mas não é. Beleza? A gente deixa só avisado. Então, a gente vai fazer a aplicação com água. Material transparente. É bem complicado você aplicar ele a seco. Porque ele fica muita marca de cola, né? Como você enxerga que ele é transparente, ele fica com aquelas marcas de cola. Isso aí some com o tempo. Mas demora um pouquinho, né? Então, como para o carro sair daqui já legal... A gente vai utilizar a água com o shampoo Johnson, tá? O shampoo está acabando. Esse shampoo é indicado porque ele não agrede a cola. Se eu usar detergente, tem algum componente que pode agredir a cola do material. Então, eu vou misturar a água com os quatro pinguinhos de shampoo. Vou rifar na peça. E começar a aplicação. Beleza? Então, segue o vídeo aí. Já deixa o joinha. Deixa o teu comentário. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Tá que brinam lá? É, é. Pode, igual. E aí Se não for inscrito, se inscreve no canal. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí galera Dei uma pausa aqui Pra mostrar Pra vocês com mais detalhe Já fizemos capô Tem umas bolinhas ainda Que falta Acertar E depois também tem que deixar no sol Pra melhorar o brilho Paralama Essa parte do paralama tá feita Tá vendo? Aqui tá feito Aqui ainda não Vou fazer ainda Tô deixando secar bem essa parte aqui Pra fazer essa parte de baixo E o para-choque também já tá feito Tudo aqui ó Já tá feito, tá? Só falta Essa parte do meio aqui Que eu resolvi fazer separado Porque uma peça só Ia ficar bem complicadinho Como a gente faz molhado Então vou fazer essa peça aqui separada O resto aqui ó Já tá todo aplicado Para-lama também Agora falta Essa parte aqui né Que é plástica Os dois lados O meio ali E a tampa traseira Vou deixar a frente Dar uma secadinha boa Pra fazer o resto ali E vou fazer a tampa traseira Já fiz a limpeza Nesse caso aqui Não vou desmontar nada Tá? A gente vai fazer o recorte Meio quadradão Assim mesmo Porque futuramente Se o cliente quiser tirar Ele mesmo consegue tirar o adesivo E não vai mexer na Nos emblemas originais Aqui também não vou tirar Não vou tirar nada Só fiz a limpeza Passei a fitinha de corte aqui Eu vou fazer o transparente até aqui E depois colocar o O preto cruxo Porque ele fica raspando aqui na lona E começa a riscar a pintura né Beleza? Então vamos lá E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto